Uma aula tutorial aqui no nosso curso de AD básico de Revit. Nós vamos ensinar aqui algumas configurações, mostrar aonde nós vamos alterar as configurações de exibição e de impressão que já foram configuradas no template de vocês. Eu já falei que alguns desses ícones, das espessuras de linha, das cores de cotas, tudo isso está configurado previamente, conforme as normas da ABNT, inclusive espessuras de linha, aqui apertando o TL, Timeline, nós colocamos elas finas ou grossas, conforme a nossa necessidade de impressão, e conforme aqui o nosso nível de detalhamento do desenho desejado. Mas aonde nós iríamos para alterar a configuração desse template que vocês já vão receber, ou de qualquer outro template que vocês forem baixar aí da internet? Então, nós vamos ver algumas opções aqui. Bom, estilos de objeto é basicamente aonde nós vamos para fazer várias alterações em relação à espessura de linha, cor e modelo dos ícones que estão sendo aqui apresentados. Todos eles, na maioria, estão aqui na aba Modificar. Modificar, tá bom? Dentro da aba, desculpa, dentro da aba Gerenciar. Aqui nós temos configurações de materiais, e aqui nós temos estilo de objeto que o atalho é O. Tá? Então, eu aperto aqui, eu vou ter as minhas espessuras de linha em projeção, que seria em planta, e as minhas espessuras de linha em corte, né? Por exemplo, nós temos aqui, em objetos de modelo, que são os blocos, que são os componentes de Revit, nós temos, por exemplo, as linhas configuradas para paredes, né? Nós temos paredes com a linha dela em planta de espessura 2, se tiver ativado aqui, né, as linhas grossas, em planta 2, e em corte vai ser 7. Mas o que representam esses números, Carol? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? São números já previamente configurados conforme normas da BNT dentro do template de vocês. Mas, ainda assim, se vocês virem a necessidade de alterar, né, de deixar mais fino ou mais grosso, basta vocês virem aqui e alterar a numeração, e os milímetros eu vou mostrar na outra tabela para vocês. Com relação à cor, né, as paredes convencionalmente estão em preto, em desenhos técnicos, mas se vocês quiserem alterar também, durante o processo de projeto, fazer aqui paredes, por exemplo, na cor azul, é só vocês alterarem a cor aqui, e o padrão das linhas, né, ou sólido, né, ou vocês podem adicionar o material também, todos esses componentes vêm de famílias previamente configuradas no Reft, certo? Aqui, por exemplo, se eu der ok, vocês vão ver que a minha parede, que anteriormente estava na cor de linha preta, agora está na espessura azul, tá bom? Então, a representação aqui corresponde às linhas de numeração 2, tá bom? E onde nós vemos, Carol, quantos milímetros vão ter na impressão, né? É bom lembrar que nós estamos aqui falando de um desenho na escala 1 para 100, Se eu fizer a modificação, por exemplo, na 1 para 20, vejam que ele automaticamente já muda a espessura da linha. Isso vai ser alterado também durante a impressão, né? Se eu boto na 1 para 100, se eu boto na 1 para 500, a diferença na espessura da linha é grande, então, vocês podem querer alterar isso conforme a realidade da impressão do projeto de vocês, né? Então, para fazer essa alteração, vocês vêm aqui em gerenciar também, dentro de gerenciar aqui, ó, configurações adicionais, espessura de linha, tá? E aqui também tem estilo de linha, outras configurações, por exemplo, como os identificadores da elevação, os identificadores de corte, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? A espessura de linha aqui, por exemplo, vocês podem ver o que o número 2 representa. Na escala 1 para 10, 0,25 milímetros, tá? Olha só, milímetros, né? Então, nós estamos falando na escala 1 para 50, então, na impressão, aqui está marcando 1 para 50, então, lá a gente viu em estilo de objeto que a linha em planta da parede estava com o número 2, então, ela vai ter aqui 0,1 milímetros na sua impressão, tá? Vocês podem ainda também desconfigurar, alterar essa configuração, sugiro que não façam, mas se precisarem, já sabem onde fica a alteração dessas espessuras aqui. O Revit não trabalha com espessura por cor, eu posso alterar aleatoriamente as espessuras e mudar a cor que não vai interferir nesse número, então, a tabela para alteração de espessura de linha é aqui, né? Vocês viriam dentro de gerenciar, configurações adicionais, espessura de linha. Estilo de objeto, digitar o atalho é ou, ou clicar aqui, nós alteramos a cor que independe da espessura, né? Então, tinha colocado aqui paredes na cor azul, vou colocar de volta na cor preta, ok? Aqui também, talvez vocês perguntem, né? E as cotas, Carol? Vamos no mesmo lugar? Podemos em estilos de objeto também, estilos de objeto, aqui em objetos de anotação. Mas, se a lista estiver muito grande, e muitas vezes essas cotas são componentes também, vocês podem selecionar, vir aqui na barra de propriedades, no estilo da cota selecionado, em editar tipo, e fazer a alteração da cor da cota aqui, ó. Por exemplo, se eu quiser colocar um azul, ok, automaticamente ele muda a minha cor de cota, tá? Então, selecionando o objeto, se vier configurações na barra de propriedades, em editar tipo, vocês podem tanto duplicar, criando um novo estilo de cota, ou alterar a sua espessura de linha, né? A extensão da linha de cota, todas as edições dessa cota, desse bloco específico, dessa família específica de cotas, estão aqui dentro da barra de propriedades. Beleza? Então, basicamente, vocês encontram estilos de objeto, ou aqui em objetos de modelo, né? Aqui em objetos de anotação, as escritas, né? Os textos, os identificadores de portas e janelas, por exemplo, né? Linha de chamada de detalhe, nós temos aqui também identificadores de portas em vermelho, identificadores de janelas em vermelho também, né? Aqui nós ainda não ativamos os identificadores, né? Mas, se a gente identificar, por exemplo, aqui, ó, identificadores de janela, identificadores de portas, ok. Nós estamos vendo aqui que os identificadores estão com a cor vermelha, né? Na sua circunferência. Então, nós alteramos isso também aqui em é ou, estilo de objeto, é ou, né? Em objetos de anotação, eles estão em vermelho aqui, identificadores de janelas e de portas. Eu posso alterar, por exemplo, só os de janela. Vou colocar só os de janela na cor azul, ok. E a gente vê aqui, ó, a linha externa dos identificadores de janela, né? Foi para a cor azul. Beleza? Então, essas são algumas configurações que vocês podem alterar. E caso vocês queiram salvar, por exemplo, Ah, professora, não gostei da sua cota vermelha, quero ela preta. Né? Vocês podem editar aqui, colocar uma outra cor. E quando forem salvar o template novo de vocês, Todas essas configurações que foram feitas vão ser incorporadas no novo template de vocês. Então, se vocês quiserem salvar como um template, lembrem. Arquivo, salvar como, modelo, tá bom? Que aí vocês salvam o arquivo RTE, um novo template. Mesmo que tenha uma parede assim, Vocês podem depois deletar de dentro desse template e editar o template. Mas vocês não vão poder salvar como projeto, uma vez salvo com a extensão RTE. Aqui eu estou fazendo um projeto, então, meu template não vai ser alterado, Porque eu fiz essa alteração momentânea Nas cores das cotas e dos identificadores de portas e janelas. Beleza? Uma outra configuração que a gente pode fazer aqui também, É dentro da aba gerenciar também, Vocês podem ver aqui em unidade de projeto. E aí vocês vão ver que nós estamos trabalhando em metros, né? Unidade de área, metros quadrados, volume, volume cúbico, Ângulo, inclinação, todos estão aqui. E caso vocês queiram alterar, fazer qualquer tipo de alteração, Apenas clicar, colocar quantas casas, né? O nível de detalhamento. E aí mudar para centímetros, caso vocês queiram, né? Não é aconselhado. Porque o RTE, ele trabalha na escala 1 para 1 sempre, Alterando apenas com o toque aqui no fator de escala, na barra inferior. Mas se vocês quiserem fazer qualquer alteração, Tiverem trabalhando em outro, né? E quiserem fazer conversão em outra unidade de medida, Vocês podem fazer alteração aqui em unidades de projeto. Na aba gerenciar, temos várias outras configurações Que não são tão importantes nesse momento. Então vamos passar para criação de eixos. Bem, lá no VG, né? Onde eu mostrei para vocês na aula anterior, Que é onde nós ativamos ou desativamos alguns ícones, Alguns itens de vista, Nós havíamos congelado com o VH, Nós havíamos escondido as linhas de eixo, Que estão aqui dentro de categorias de anotação. Então aqui, ó. Eixos, eixos. É, na verdade, eles estão ativados, né? Eles só foram deletados temporariamente do desenho. Então eles ainda estão aqui. Se eles estivessem desativados, Eu precisaria ativá-los para a gente criar novos eixos. Como é que a gente vai criar novos eixos? Aqui na aba arquitetura, Nós temos o desenho de eixo. Sempre que estivermos na vista de planta, Basta eu clicar e puxar. Ele já vem por padrão, né? Com essa configuração de traço ponto. E é um elemento importante para a gente fazer a nossa próxima etapa, Que é trazer a importação da planta em DWG E alinhar com esses eixos do meu desenho que já existe. Para que eu possa sobrepor essas paredes Nas paredes que vêm do desenho do DWG, né? Então eu posso desenhar aleatoriamente aqui, Mais um outro eixo, um outro sentido. E depois fazer o comando de alinhamento Para fazer a parede se alinhar a ele, né? O comando de alinhamento, já adiantando aqui, é o AL. Clica aqui no eixo, clica na parede, O desenho vai automaticamente se alinhar com o eixo desenhado. Tá? Esse comando de alinhamento, ele vale para todos os objetos. Todos eles são reconhecidos. Então, por exemplo, alinhar essa linha de janela com essa linha de porta aqui. Eu posso fazer também utilizando o comando AL. É claro que não queremos nesse momento, né? Mas aqui esses eixos, eles também têm nomes, ó. Se eu selecionar o eixo e apertar nesse quadradinho, Vai aparecer a letra. Aqui, igualmente, né? E aí eu posso colocar um outro nome, um outro número. Se eu quiser fazer essa alteração aqui, tá? Basta eu clicar aqui duas vezes e colocar, por exemplo, aqui, eixo 1. E ele vai alterar. E aqui eu posso trocar para eixo A. Colocar os horizontais com nomes e os verticais com números. E a partir da criação desses, eu posso somente copiar. Posso dar um CTRL-C, CTRL-V. E aí, ó. Posso até digitar aqui, por exemplo, a distância 6.0. Enter. E aí ele vai exatamente... Vou até alinhar essa porta com ele aqui, para dizer que nós temos um alinhamento, né? E ele já vai criar automaticamente esse eixo aqui. Vou precisar nomeá-lo, porque eu quero agora que os verticais sejam números, tá? Uma outra forma também da gente copiar, da gente criar novos eixos, né? Além dessas que eu já mostrei agora, é selecionando o eixo e segurando o CTRL. Vai aparecer o sinalzinho de mais. E aí eu vou como que mover, né? Criando um novo eixo aqui. Posso, na cota, né? Temporária, eu posso colocar aqui a distância 6. E os meus eixos vão ficar de 6 em 6. Aqui ele veio com o número 3, né? Já está configurado previamente para que na horizontal fosse número, mas eu troquei. Então, vou colocar aqui com dois cliques. Na letra B. E assim, nós podemos sucessivamente montar um grid de eixos que vai ajudar a gente a desenhar as paredes na próxima etapa. Além da criação de eixos, inclusive aqui, ó. Vocês podem criar os números em todas as extremidades. É só ativar nesse balãozinho aqui. E depois, se eu me arrepender, eu também posso mudar os eixos de posição. Clicando e arrastando no botão mover, tá? Se eu clicar automaticamente, ele já aparece o desenho de mover. É só eu clicar e puxar ou alterar aqui a cota temporária para que ele se mova. Vamos, então, criar agora, além de eixos, vamos criar níveis. Vamos criar plantas de piso, né? No template de vocês, aqui em elevações, vocês já tinham visto que a gente já tinha mostrado aqui, né? Uma parede aqui com a porta. Nós temos aqui níveis, né? Térreo, primeiro pavimento e vários outros, né? Com 2,75 de distância entre eles. Mas se eu quiser criar um nível intermediário, né? Por exemplo, se eu quiser eliminar todos esses daqui, né? Porque vamos fazer aí... Ok, vou deletar. Vamos fazer uma casa baixa, né? Não vamos criar um edifício vertical nesse momento. Então, vamos precisar de poucos níveis. Então, eu vou abaixar essa linha aqui de eixo que eu havia criado. Pegando nessa bolinha aqui. É difícil pegar, a gente tem que dar um zoom. Por enquanto, deixa ele aí. Mas vamos criar aqui, então, um novo nível, né? Posso criar de várias formas também. Posso dar o Ctrl C nesse que já foi criado. Se você abrir um template do zero, ele já vai vir com algumas elevações prontas. Mesmo não estando com essa configuração de distância que tem no template de vocês, tá? Então, eu posso dar o Ctrl C e o Ctrl V do mesmo jeito. O Revit me pedindo pra salvar o projeto. Porque ele já tem um salvamento automático de tempos em tempos. Então, é interessante. Sempre que ele perguntar pra gente salvar. Então, eu dei o Ctrl C. Quando eu dou o Ctrl V, ele já me dá uma cota temporária. Eu posso estipular mais uma vez 2,75. Ou eu posso fazer uma distância diferente. Um metro, por exemplo. Tá? E aí, eu criei. Vou mudar o número do pavimento. Vou colocar aqui, por exemplo, telhado. Ou comieira. Eu posso escrever. Ou platibanda. É um nome qualquer, genérico. Só pra gente ver aqui a ferramenta. Ou eu posso fazer assim. Ou eu posso vir aqui. Sempre dentro de elevação. Tá? Sempre dentro de elevação. Posso vir aqui em nível. Clicar. E puxar. Tá? Então, eu não coloquei ainda a distância. Eu posso selecionar o meu nível. Mudar aqui pra um metro também. Um metro e meio. Não sei. Um metro. Né? E aí, eu tenho mais um eixo. Além do meu telhado que eu criei. Vou colocar aqui caixa d'água. Caixa d'água. Aleatoriamente, tá? Só pra vocês verem as possibilidades. Sim. Porque já existia uma vista chamada caixa d'água, tá? Que tava aqui, inclusive, já criada. Mas nós não temos aqui uma planta ainda criada. Eu criei um novo piso. Que se chama telhado. Um novo eixo. E se eu quiser... Um novo eixo não, né? Um novo nível. E se eu quiser... E se eu quiser... Criar esse nível telhado aqui na planta de piso. Eu posso. Porque todas as vezes que eu crio um nível. Eu crio uma possibilidade de planta. Tá? Então, lá em vista, eu posso ir dentro de vista de planta. Planta de piso. E aqui, dá o ok. Criar vista telhado. Eu não vou criar pra não bagunçar muito o template. Porque a gente não vai precisar. E vai ser um outro telhado que nós vamos criar. Mas aqui vocês já sabem que a criação de níveis acontece por meio das elevações que já vão existir. Independente do template onde você estiver. Elas só não vão vir, né? O template qualquer genérico aí só não vai vir com esse tipo de configuração de setinha de elevação. Mas vocês já sabem como criar os eixos. Vocês já sabem como criar novos níveis. E a partir do momento que eu crio novos níveis, eu tenho uma capacidade de colocá-los aqui nas plantas de piso. Beleza? Então, vamos ficar por aqui, nesse módulo. E aí, daqui a pouquinho, a gente volta com a criação, importação do TWG. Criação das paredes e depois a criação de cortes também. Que vão estar aqui na aba, na barra do navegador de projeto. Até a próxima então, pessoal.